É, não faz, não caiu nada, só desolado, né? Vem aqui, ó. Que cheio, não tava? Tá bonitinho, tá? É. Olha lá, Gil. Tá bruto, né? Tá. Ai. É, é. Gostei, 40 pessoas já falaram a mesma coisa. É, já falei pra eles. É, é. É, 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 é um pouco pequeno. Oba! É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Vai pra cá. Marcelo, quer água aí? Obrigado, tem aqui. Vou pegar uma moeda, ó, vê se é boa. Ah, você pode pegar uma garraquinha e levar lá? Não vai pegar uma moeda para lá pra cá. Não vai pegar. É, 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 é. Não vai pegar. É, 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 é. Quase, ó. Não vai pegar. Ranger Ranger Tem que ser a cavaleira Esse cara é bom, pode comer isso aí que faz um bem danado Tem tomate ali, você viu o tomatinho na cerca ali? Ele tá tomando muito potas, é uma vaca O pessoal não espera não, o pessoal vai embora É, o pessoal não espera É, uma vez eu passei aqui tão rápido Que eu até derrubei essa torre A velocidade que eu passei É, é, é É, é Eu passei uma vez tão rápido que eu derrubei até essa torre É verdade? Você vê a velocidade que eu passei Que coisa é essa? Ele levantou depois Vimos na garra de Andrade, ele não sabe Olha o seu carinho do filho